Estou em minha cabana, sentado num sofá. Hoje a caçada foi bem cansativa, melhor eu ir tomar um banho. Mas antes, vou fechar a porta e a janela. É bom evitar que um rato ou algum animal entre aqui. Afinal, eu moro no meio de uma floresta, então é uma grande possibilidade disso acontecer. Estou pronto para o banho. Essa água está ótima. Droga, parece que tenho visita. Saio do banho, pego minha arma de caça e abro a porta lentamente. Me deparo com algo perturbador. Mas que merda é essa? Eu tinha certeza que aquilo era real. Havia parte de corpos na minha porta. Faz 20 anos que sou caçador. Sangue, corpo de animais decapitados, tudo para mim já era normal. Eu só achei muito perturbador pelo fato de ser um corpo humano. E parecia tão real. Mas, talvez fosse alguém querendo me tirar de uma criancinha medrosa. Então eu gritei bem alto. Isso não me assusta! E fechei a porta. Aí voltei ao meu banho. Assim que terminei, joguei na cama e dormi. Acordo assustado com aquele mesmo som. Levanto, coloco minha roupa, pego novamente minha arma e vou andando até a porta. O som vinha de todos os olhos. Imaginei que tinha vários deles me esperando. Foi quando eu abri a porta e um lobo pulou em cima de mim. Aquele lobo era o próprio demônio. Ele tinha uma força inacreditável. Os dentes eram mais afiados que uma faca. Ele tinha 3 metros de altura. E a sua aparência era assustadora. Eu fiquei paralisado de medo com aquela criatura. Ele não conseguiu me matar naquele momento. Porque eu fiquei segurando minha arma no pescoço dele. Mas a força dele era tão impressionante que ele entortou minha arma. Minha sorte, que eu sempre guardo uma faca na minha bota. Eu consegui puxar minha faca e acertar no peito dele. Ele recuou e foi embora. Não dormi naquela noite. Passei uma semana em casa com medo de sair pra ir na cidade pedir ajuda. Mas são 15 quilômetros daqui até lá. Estou com muito medo. Não tenho mais como me proteger. Ele pode me atacar com qualquer momento. Desconfio que ele está rodeando a casa. Neste momento eu vejo luzes vindo em direção à janela. Por favor, quem estiver lendo essa carta me ajude. O que eu vejo luzes vindo em direção à janela. Não tem mais como me proteger. Não tem mais como me proteger. Não tem mais como me proteger. Obrigado.